Olá, sou Hugo Vasconcelos do Portal Hugo Cursos e vou apresentar para vocês aqui o sétimo módulo do projeto de barbearias onde nós desenvolvemos o site, recuperamos nesse site os serviços, colocamos uma página também de sobre para que você possa falar sobre a sua barbearia lembrando que é tanto barbearia ou salão, qualquer tipo de barbearia ou salão você consegue trabalhar com esse projeto aqui a visualização dos produtos que estão definidos como produto para venda lá no painel administrativo uma área para contatos com mapa, área de depoimentos onde os clientes vão poder colocar aqui os seus próprios depoimentos de forma simples e prática então nós vamos ter essa opção aqui, dar essa opção para ele poder inserir e um rodapé onde vai ter informações aqui sobre a empresa WhatsApp, Instagram, o endereço em si, uma opção rápida de cadastro para que o cliente possa se cadastrar para poder fazer um agendamento embora nós só vamos precisar para esses agendamentos do número de telefone dele então pensei em uma coisa muito simples e prática aqui para o nosso projeto aí nós vamos ter a parte de agendamentos que não foi desenvolvida pelo site nesse módulo já está desenvolvida pelo painel aqui já nos módulos anteriores onde nós temos aqui as opções de agendamento então vou explicar também tudo isso no próximo módulo que é o oitavo e último módulo aí vai ser o módulo onde eu vou estruturar esse agendamento deixar de forma responsiva para que você possa mandar por exemplo o endereço da sua barbearia ou do seu salão www.meusalão.com.br barra agendamentos e aí ele vai então já cair numa área onde o cliente consegue de forma muito prática agendar o seu serviço e aqui eu fiz só a recuperação mesmo de uma página onde mostra os produtos e mostra os serviços tudo isso está previamente cadastrado aqui dentro do painel administrativo que nós já fizemos nos módulos anteriores então tudo que é produto que você quiser trabalhar ele vai estar cadastrado aqui se ele tiver um valor de venda maior que zero é porque significa que você tem intenção de venda daquele produto então ele vai ser apresentado aqui no site desde que também ele tenha estoque se ele não tiver ele já não será mostrado aqui tudo que você está vendo no site aqui tem links para poder ir para a tela de login para poder efetuar login no sistema já que é uma coisa também mais fechada por isso que eu não deixei em um menu aqui visível aqui ir para o whatsapp direto e aqui ir para o instagram links diretos ali o que nós temos de opções aqui? aqui eu acabei fazendo alguns ajustes para estar aplicando no site então nas configurações você vai ter informações como por exemplo o texto que está lá no rodapé que é esse texto aqui embaixo você pode definir ele, ele mostra em todas as páginas você vai ter opções que nós já tínhamos feito como o endereço da barbearia que também vai mostrar lá link para o instagram e link para o google maps que é para que você possa inserir o mapa aqui também então você não tem que mexer em nada no código você consegue personalizar todo esse projeto aqui somente editando nas configurações e fazendo os devidos cadastros ali aqui nós temos o texto também que fica nessa área do sobre aqui acima você pode alterar ele direto pelo painel que são essas informações coloquei também uma possibilidade de você inserir um ícone conforme vocês estão vendo aqui em cima que é um favicon para o site bem como a imagem do banner poderia alterar a qualquer momento esse ícone que está aqui em cima e a imagem do banner assim também como a imagem do sobre que está aqui vamos mudar vamos supor que fosse um salão feminino então eu quisesse aqui inserir uma imagem relacionada àquilo ou um salão para poder tem alguns salões que só mexem com unha então serviria tudo isso vou alterar ela aqui então vamos supor aqui em vez de ser barbearia freitas salão da Cleusa por exemplo beleza e aqui poderia alterar todas as outras informações na hora que eu salvar aqui e atualizar ele vai automaticamente mudar para mim todas as referências que mostram barbearia está vendo aqui em cima com os nomes com a imagem que eu defini no fundo e aqui eu vou ter as possibilidades também de alterar essas descrições essas descrições nós encontramos ela aqui em dados do site texto index então poderia colocar várias outras eu coloquei quatro mas você poderia definir e inserir quantas outras você quisesse aqui outra coisa que temos nos dados do site são os comentários porque quando algum cliente aqui fizer ou inserir o comentário o depoimento dele por aqui esse depoimento ele vai ficar em análise aqui então você consegue aprovar ou não esse depoimento se eu aprovo esse depoimento ele vai ser apresentado ali no site então quando eu atualizar aqui eu vou ter na área de depoimentos aquele novo depoimento que eu inseri se ele tiver selecionado aqui uma foto ela também será inserida ali e aqui não vou fazer a exclusão dele porque eu não vou trabalhar com ele isso basicamente são os ajustes que eu fiz aqui eu coloquei uma outra opção também para nós podermos fazer a gestão dos cartões então aqui você tem o texto que você quer que apareça quando o usuário completar os cartões dele de fidelidade então vai aparecer no site lá na hora que ele fizer o agendamento que ele completou e aqui o próximo corte será gratuito ou você ganhou uma bebida é você quem vai definir o que acontecerá quando ele completar aqueles cartões quantos cartões eu coloquei 10 mas é isso que também você vai poder definir são 5 são 10 são 15 e depois no site no próximo modo na hora que ele fizer ou for fazer o agendamento que ele lançar o telefone dele ele vai puxar quantos cartões ele tem e se ele tiver o total ali de 10 que é o mínimo para poder fazer a troca ele mostra essa informação tá então vai ficar muito simples aí falta somente isso para nós podermos fechar todo o nosso projeto né lembrando que nós já temos 7 módulos e vamos então estar com 8 módulos quem quiser mandar sugestões aí para eu poder estar inserindo nesse último módulo vou ficar uma semana parado aqui sem gravar a aula e retomo na outra semana onde eu vou então finalizar essa parte de agendamento e concluir o que eu falei tá relacionado aí a essas modificações a essas adequações aí ao projeto e aí e aí Vamos lá.